Olá amigos e amigas do Pomar do Washington, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje vou fazer a primeira atualização aqui das nossas pitaias, né? Depois que foi feito o pitaial um mês atrás, vamos ver como está o desenvolvimento das pitaias. Tivemos algumas alegrias e algumas decepções, né? Algumas lagartas aí comeram algumas plantas minhas. Eu tive que podar, né? Alguns, cortar alguns pedaços. Mas é assim mesmo, né gente? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos mostrar, mas primeiro peço a vocês aí que dê um like aí para ajudar o canal e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado a todos, vamos lá. Essa primeira aqui, pessoal, é a mexicana. Está bem desenvolvida, olha galera. Olha como é que está bonita, olha lá. Ela está chegando já no topo aí do poste, olha. Muito bom, muito bom mesmo. Ela já estava bem grandinha quando eu tirei ela de outro lugar. Só mudei ela de um poste para o outro. Aqui nós temos a do cerrado. Ainda não nos deu a graça ainda de soltar um broto. Aqui nós temos a... Está amarela, né? De polpa branca. Está bem bonito também, olha. Soltando broto. A outra aqui está... Deu uma estagnada. Está paradinha, olha. Essa aqui, tem três aqui que é mais antiga um pouquinho, pessoal. Essa aqui deve ter mais ou menos uns seis meses que eu plantei. Está bem bonitão, não? Soltou brotações. Essa aqui é a polpa branca também, né? Amarela de polpa branca. E tem uma vermelha de polpa branca junto aí, olha. Que são duas. Essa aqui é a pitaya mais antiga minha. Essa aqui é a vermelha de polpa branca também. Olha, que bonito. Esse ano, por enquanto, ela soltou uma florzinha, gente, olha. Já está quase fechando aqui, mas olha para vocês verem. A enharada está fazendo a festa, né, lá. Olha que bonito. Olha que flor bonita, gente. Vamos torcer aí para polinizar. Só deu essa florzinha esse ano, por enquanto. Vamos torcer aí, né? Está na expectativa aí de vingar o fruto. Ela é auto-polinizável mesmo. Então, uma florzinha só, ainda tem chance de vingar. Essa aqui é uma também vermelha de polpa branca. E no fundo aqui, olha. Para vocês verem, tem uma pitaya vermelha de polpa vermelha. Voltando para as nossas plantações recentes, né. Temos aqui. Essa aqui é uma colombiana. Lagarta com o meu aqui, pessoal. Eu fui e tive que cortar. Não teve jeito. Infelizmente, né. Quando eu vim aqui, já estava cheio de lagarta nas plantas tudo. Então, eu bati um inseticida. Mas, algumas foram danificadas. Não tem jeito. Como essa aqui, por exemplo. Olha como essa aqui foi furada. Essa aqui é a grafite. Uma aqui ficou intacta. Mas a outra não teve jeito. Para vocês verem. Eu vou fazer um furinho. De um lado do outro. Parece um brinco. Pô, brinco. É assim mesmo. Aqui nós temos uma conda. Deu uma amarelada aqui. Eu não sei por qual motivo. Depois eu vou dar uma olhada para as raízes dela. Lagarta com o meu aponta aqui. E tem a outra brutação aqui. O meu praticamente todo brutinho que tinha aqui. Eu fui e cortei. O capimzinho aqui está tomando conta, gente. Eu vou deixar para dar uma capinada. E só o mês que vem ainda. Aqui nós temos pitaya golden. O bruto aqui secou. Não sei por qual motivo. Para vocês verem. Secou. Ela está enraizando. Mas secou. E aqui. Ela deu um furo aqui também. Eu não sei por qual motivo. Aqui provavelmente foi alguma doença. Não foi lagarta não. A outra golden aqui está. Começou a dar uma mordidinha aqui. Nela aqui. Mas. Foi só isso. Está bonitinha. Aqui nós temos a cone maia. Estava crescendo brotinho. O bicho fez a festa. O lagarto ou o bisouro. Infelizmente. Aqui é uma desconhecida. Eu não sei ainda a variedade. Também. O bicho fez a festa. Temos aqui a zamorana. Essa zamorana é cheia de espinho. Eu acho. Essa aqui ela se salvou. Para vocês verem aqui. Está. Está bonita. A outra zamorana aqui também está bonita. Está soltando um galho bem bonito aqui. Nós temos a Desert King. Está intacta. Está bonitona. A outra aqui também está bonita. Não foi mexida também. Aqui. Nós temos uma. Na Nicarágua. Na Orejona. Só teve um lugarzinho aqui que o bicho começou a morder. Mas. Não afetou não. Está bem bonita. Arraizando já no poste. Está bonitona mesmo. Aqui nós temos uma. Está amarela. De polpa branca. Está bonita. Crescendo. Belezinha. Essa é uma das mais doces. Ainda não provei. Dizem que essa é uma das mais doces. Vamos ver. Vou ser para o ano que vem a gente ter fruto. Não é gente? Aqui temos duas Orejonas. Está bonita. Não foi. Foram é. Mexidas. Soltou já um galho. Já está indo outra. Bem bonita. Aqui temos uma que está bem bonita. Ela também. Está bem grandona. Olha como ela está. Bem bonitona. Essa aí é a American Beauty pessoal. A outra aqui dela. Bem bonita. Não foi mexida também. Graças a Deus. A lagarta não comeu. Nem besouro. Aqui nós temos uma Alaycomet. A Alaycomet. Ela apodreceu a raiz. Eu cortei a parte podre. E coloquei de novo na terra. Pelo visto está enraizando de novo. Ela não murchou nem nada. Não ficou feinha. Está indo. Devagarzinho. Vamos torcer para aqui. Ela se recupera. Bom. Aqui nós temos uma vermelha de polpa branca. A melhor duas. Essa aqui ainda não soltou brotos. E essa aqui. Com um brotinho aqui. Besouro começou a comer. Ela está soltando outra aqui. Para você ir para recuperar. Aqui nós temos um Kone Maia. O Kone Maia deu um brotinho aqui. Morreu. Acho que o Besouro comeu. Vou até tirar aqui para vocês verem. E aqui está soltando outra. Graças a Deus está soltando outra. E a outra Kone Maia aqui. Está soltando um brotinho aqui. Essa parte ali. Aqui nós temos duas Pink Panthers. Essa desse lado aqui. Está soltando um brotinho aqui. Começou a comer aqui. O Besouro começou a comer essa parte dela. Mas acho que não vai atrapalhar não. E essa outra aqui. Eu deixei dois Ladóides. Dois. Para vir fazer uma muda dessa aqui. Mas aí. Atrasou aqui. Que o Besouro comeu esse lado. E comeu esse aqui também. A nossa. Surpresa né. Comeu os dois. Aqui nós temos mais. Duas Godens né. Essa aqui ainda não. Deu a graça ainda. De soltar nenhuma brotação. Essa aqui é enxertada também. Não brotou ainda. Está começando parece. Está tão brotinho aqui. Aqui nós temos mais duas Amorana. Essas Amorana aqui. Infelizmente comeram a ponta. Eu fui cortar bem mais embaixo. Comeram bastante ela. E essa outra aqui. Começou também comer aqui ó. Mas eu acho que não vai atrapalhar não. Está soltando um brotinho aqui já gente. Beleza? E para finalizar o nosso vídeo gente. Temos aqui. Duas Orejonas. Da Nicarágua. Está bem bonita. Não foram mexidas. Está intacta né. Crescendo bem. E a outra aqui ó. Essa aqui eu acho que é uma Desert King. Se não me engano. Parece uma Desert King. É Desert King viu gente. É uma Orejona e uma Desert King. Pelo Cadóli dela eu já vi que está diferente. Mas a Desert King foi mexida. Foi com medo bastante ela. Vamos ver o que vai acontecer. Você vai recuperar aí. Então é isso aí gente. Essas são nossas Pitaias aí. Plantadas há um mês né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E não se esqueçam aí. De curtir o vídeo aí pessoal. Lembrando novamente de vocês. Quem não for. É inscrito no canal. Se inscreva. Muito obrigado a todos. Que curta. E aí. Assiste nossos vídeos aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo galera. Tchau.